A CIDADE NO BRASIL Ale bohužiaľ čas je neuprostný a dnes, keďže je 2. september, sme sa tu museli všetci zísť a napriek tomu, že na vašich tváričkách vidím takú malú šokovku z toho, že ste ráno museli vstávať, ste sa tu zísli v celkom hojnom počte. Máme pre sebou dnes množstvo organizačných vecí, s ktorým vás sa najprv privítam naše šéfstvo alebo vedenie našej školy. Vytáme znamenie raditeľovky našej školy, ktoré je tiež veľmi dobré. Pane magisterku Vyroslavu Urbanovú. Pane magisterku Vyroslavu Urbanovú. Pane magisterku Vyroslavu Kaziminovú. Aby sme zvylošiť nezdržiavali, ja poprosím v tejto chvíli pani riaditeľku o slávnostný príhovor. Ledo a prázdnými sú tiež neustrátne za nami. Ktoré vám vylišia? Poznali ste nové náderne knihy našej vlasti. Aký bude tento nový školský rok? Čo prinesie? Tieto a mnohé ďalšie otázky nám v priebehu roka prinesú prekvapné rozhozlenia. Je samozrejnosťou, že tento školský rok... Čo a mnohé Čo a mnohé Čo meille protene. Čo a mũae Ammé Čo z epidemii jezdễ llysie. Čo da, piłá tá. Jeste náentre... Àm na mũeu... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O 2º, o 3º, o 4º. Ou seja, não está tão... É só um 4º. O 3º. A gente vai ter prazer. A gente vai ter prazer. A gente vai ter prazer. Já. Tá, o 4º. O 3º. O 3º. A o 1º. A o 3º. Você vai ter. Não tem o 1º. Não tem o 1º. Não tem o 1º. A o 3º. O 3º. O 3º. A o 1º. A o 1º. Então, o ponto 3. se sentirem. Isso vocês podem ter agora. Já me mandou um pedaço, ou 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 um pedaço. Então, o ponto 3. se sentirem. Já me mandou um pedaço, já me mandou um pedaço. Eu sou um pedaço de pessoas, ou um pedaço. Se você entrar em casa do nosso, ou um pedaço de pessoas. Vou pintar uma piscinação. Eubestos, tudo isto. O caso já me diz, com 5 min. Nos pontos está na sala e e a tarde. Weimar agora, quando a gente vai ver, Nós vamos fazer. Todos os escutem, no meu pedaço aqui. . 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 e já iremos para o seu português, para o seu português da raça, temos novas caixas e книжas. Vida, vida, prva treta. Eles estão aqui. Vocês estão aqui na zona de janeu Maria. Estão aqui, que eles estão novas do português. Hoje é um dia, que são os dois, quando estão se lançando-se na otaí, os primeiros, e começam a se a começar a se a começar a se a começar. Já vám prajem veleza úsperkov, o que a gente vai precisar. A gente vai precisar, pisa, o que você está, vamos crescer. Eu ducho, que todos os todos os sepravam. É um pouco mais diferente, mas tudo bem sepravam, Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu gosto de saber. A é muito importante que você tenha um bom trabalho, não é somente que a nossa escola, mas também e o que você está. Aja, isso é uma primeira primeira книira, é muito importante. Lá de alguém que já está estudando? Não? Ok Então vamos aprender. Vamos aprender a aprender a aprender. E aí, vôde vôde até a vôde para o meu-dô-do, depois Máte aí também algumas coisas. Eu acho que já está no srde, também tem um o meu-dô-do. Você vai ser mais mais ou menos, porque a gente provavelmente já está no srde. Enfim, você vai ver se você... Não se esqueça, só se esqueça... Não se esqueça, se desfim, já está o srde, já vamos ver melhor para o nosso-dô-do, vamos conhecer, ok? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. A também vai para isso. Eu vou fazer isso aqui. E vou fazer isso aqui. Vamos para oi? Bom, vocês vão me lembrar. Não me dá para não chegar sem para você. Para que eu estou encontrando. Você gostaria muito melhor que vocês estão aqui. A eu vou já apresentar vocês. Sou você para a vocês. Para o dia. Coja, tirando. A gente, o que eu vou passar? A gente, eu vou passar para você, porque eu vou passar para você um dia. A gente, eu vou passar para você, mas olhamos convencer às vezes. Eu vou passar para você então. Vem soja, você vai passar para você. Se quer não passar para você? Doce o que você faz? Ok, primeiro. A cada me diz o seu nome, não precisa de nome. Janka. Ah, eu e o nome do Pina, incrível, estou com a ver. Não se faça. A gente, você tem seu nome. Poxa, eu sou o nome do Pina. Poxa, eu sou você, que você tem o nome do Pina. Nikolka. Você tem o nome do Pina. Então, você tem o nome do Pina. Então, você tem o nome do Pina. A gente. Teixe-me, teixe-me, teixe-me dar em naša escola. Parque-sa. Passe-se. E-tei-tei-me, teixe-me. E para-cha-sa. A para-cha-sa. E-e-e-e-e-e-e-e-am, um bom trabalho para que você tenha tudo com o seu filho. Aby-e-e-e-e-e, para-cha-sa, 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 para-cha-sa e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-l. A hrbina, porque você tem que ser fechado. Aqui nós vamos fazer o dvômenio. Quando você começa no final, você começa o 07.00, para você ter o dvômenio. Ok? Não tem nenhum papel. Não tem nenhum papel. Não tem nenhum papel. Você pode se despedir, porque você tem um técnico. Mas tem nenhum papel. Não tem nenhum papel. Não tem nenhum papel. Não tem nenhum papel. A última informação na internácie. Ok? Não. Agora vocês já estão aqui. Vocês já estão aqui. Como podem ir para vocês, vocês estão aqui. Agora vocês já estão aqui. Agora vocês estão aqui, vocês precisam, assim, vocês já estão aqui. O que tem aqui? O que é o que é que é o que é o que é o que é?